Receita para supermoms, vem comigo! Oi pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal! Hoje eu estou com uma receita awesome para supermoms, porque mãe tem que fazer tudo, tem que cuidar de filho, marido, casa, trabalhar fora. Então essa receita é especial para você que está preocupado com seu filho, comendo muito doce, chocolate com corante. Essa receita é saudável e fácil. Vamos lá! Você vai precisar de uma banana, já deixei aqui uma cortada, bem facinho. Só vai tirar a casca dela, cortar metade, ela na metade. E a gente vai pegar um palito. E vai colocar aqui no meio da banana. A gente vai fazer como se fosse um picolé de banana. Colocou, vamos colocar em todos. Derreti o chocolate. Eu derreti o meu em banho-maria. Você derrete da forma que você quiser. Agora a gente vai pegar a banana e vai mergulhar ela no chocolate. Conforme você quiser. Se você quiser cobrir toda a banana, você pode fazer isso. Aí a gente vai colocar em uma bandeja. E depois que você mergulhou, você pode colocar uns gostinhos, alguns ingredientes, só para decorar e deixar essa banana mais atrativa para as crianças. Nossa, eu vou colocar aqui coco ralado. E eu também tenho castanha de Peacons. E agora quem que vai falar isso? Olha, castanha. E agora eu vou colocar castanha. Eu usei chocolate amargo. Importante também lembrar que você só pode decorar ele quando ele está molhado o chocolate. Depois ele seca, não tem como você colocar o que você quiser para decorar para as crianças. Tá prontinho. Agora vai para o congelador. Se você quiser que ele fique igual um picolé, ele tem que ficar a partir de uma hora em diante no congelador. Agora eu vou deixar o meu mais ou menos uns 20 minutos. Só para ele ficar geladinho e endurecer o chocolate. Ficou pronto o nosso picolé de banana. Faça essa receita em casa que eu tenho certeza que a sua criança vai gostar. Agora mãe, quero entregar uma palavra de Deus para você. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Porque muitas das vezes nós somos super moms que a gente tem que trabalhar fora de casa, dentro de casa. E sentindo sobrecarregados. Entrega para o Senhor. Tá bom mãe? Cuide de você, da sua casa, da sua família, da sua saúde. Que Deus cuidará de todas as outras coisas. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Legenda Adriana Zanotto